Passe por dentro, Paulo Henrique com ela, tentou abrir, conseguiu. Arilson, olha o Paulo Henrique apareceu na área, ele impõe, o Fábio pegou! Rafael Sobis, jogadinha ensaiada, Róbulo de chapa! Cairo pegou! Toma a bola ali bem o Andrei, escapa pelo lado esquerdo. Faz o lançamento para o Paulo Henrique, atenção, Paulo Henrique e Fábio! Paulo Henrique ganhou a jogada, se machucou no lance e mesmo assim conseguiu marcar! Gol! O do Pãozão! Paulo Henrique, Paulo Henrique marca! O lançamento foi perfeito, perfeito, perfeito! Chegou no Ayrton, invadiu a área, olha o Ayrton, olha a chance do gol! Atenção, pintou, Estênio, limpou, bateu nos braços do Cairo! Na primeira oportunidade do menino Estênio! Olha aí o Neres, olha o Neres, ganhou a jogada! Olha o Moreno com o Neres e atenção, Ayrton, Ayrton, Ayrton pega Cairo! Defesaça do goleiro do Pãozão! Estênio vai para a disputa, ganha, deixa no Matheus Pereira! Novo cruzamento, atenção, é para o Moreno! Abraça Cairo! Aos 29 minutos, Moreno agora teve a chance... Atenção! 42 minutos, o arremate, Fábio! Atenção! Atenção! O Merda! O Merda! Atenção! O Merda! Legenda por Sônia Ruberti